É mais uma da fábrica Lenta dos pés e a cabeça É pura maldade Tem pouca dessas no mundo É raridade Eu sei, já encontrei Fecha comigo nos cós Porra que da hora Na cama ela é profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagusta a casa toda 10% um lovezinho 10% de carinho Uns 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pagusta a casa toda 10% um lovezinho 10% de carinho Uns 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim 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 Só linda o trignete Vai ficar na sua mente Lenda dos pés da cabeça É pura maldade Tem pouca dessas no mundo Realidade Eu sei Já encontrei Pensa comigo nos cós O rock da hora, na cama ela é profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei, já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda, isso é sensacional Pago essa casa toda, 10% lovezinho 10% de carinho, os 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda, isso é sensacional Pago essa casa toda, 10% lovezinho 10% de carinho, os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim, eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim, não vem pra cima de mim Ah, 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 ah Oh, 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 oh Guilherme Cidês O Moral de São Paulo Hoje não tá fácil Não tô bem, eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim, de você, eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra Eu também jurei te esquecer, que esquecer que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende E nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Sumiu de mim, de você, eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra Eu também jurei te esquecer, que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Cê deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Vai, atende Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Avisa que a pressão mundial chegou Isso é toque 10 Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Aproveito teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco pra vida toda Eu quero ser o nó aí do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns a mais Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Eu ver teu beijo e fiquei viciado Eu não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca entrar na tua mente Te deixando louco, nem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco da vida toda Bora Rodrigo, dois vizinhos, produções A parceria do sucesso Siga no Instagram Álvaro Zedezo 49 Isso é Toque 10 Mais uma da fábrica Mais uma minha Eu jurei Nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou Deixei a conta pra ar o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei O beijo O beijo não me arrepiou Outros abraços que atrasei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade de ficar com outras pessoas Aí já era Mais uma da fábrica Mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Quando eu vi Já era Eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas Outras bocas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei te evitar Beijando em outras bocas pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras bocas que eu beijei Outras bocas que eu beijei Um beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais um soldado abatido Com sintomas de amor Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Presta atenção, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu peso ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Você me diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Você levou um tempo Mas eu te sofri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Manda abração Manda abração Manda abração Manda abração Pra meu Sergipe Feche Alô Tiririca Trios Tamo junto Abraço Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu te sofri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Me traiu Levou um tempo Mas eu te sofri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito W.A. divulgações Guilherme C.T.S . Moral de São Paulo Presta atenção nessa letra Isso aqui é pra separar os homens dos meninos, viu? Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de algo na roupa E a fumaça na sala e o cinzeiro cheio de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei outro alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que nem vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Evento carcelado, vestido diferente Ode vermelho pra seguir em frente Eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém E se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Ode vermelho pra seguir em frente Eu, eu sigo solteiro pra sempre Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê E o seu buquê Quem perdeu foi o ex Faz um som no seu carro, só toca em direta Para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story, cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Localização de balotado Ensino ações, tem alguém do lado Hoje tá voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story, cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autobalante Atrás do story, cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão de você Quando a gente se encontrando Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer pra brincar Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem na minha cabeça Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer pra brincar, pra me usar Eu já tava bem na minha cabeça Não tinha porquê você me ligar Eu já tava bem na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer Bora esconde, paredão Bora barrer do paredão Carlos paredão, Kiko paredão E equipe Sente Grave Isso é Tô aqui, 10 Em nome da MP Produções Para meu empresário, o Mário Bahia Abraço Tô aqui bebendo um botiquinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais regar isso O coração que agora bebeu, tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Chefe, diz, alô francês Bora, adeus, bagodão, tamo junto Tô aqui bebendo um botiquinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais regar isso Só que agora bebeu, tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Que tô bloqueado Alô Noriba Produções Para Tiago Canário Sandro Cera Produções Alô Valdelio Vogue Entretenimentos Abraço Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo Bebendo e beijando Curtindo as festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Não sei te dizer não Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois De esquecer nós dois Por motivo de segurança Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Não sei te dizer não Não sei te dizer não Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Pro meu coração O motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei te dizer não Não sei te dizer não Não sei te dizer não É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar os gemas Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada Balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho se encontra Você sabe prender minha boca Sem usar os gemas Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem Na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Você pode até tentar me esquecer Mas nunca Nunca me esquecerás Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas vozes Deve ter outra pessoa Aposto Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não via comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijo Beijar outras boca Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por prazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda a tela, fone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Aproveitando a vida e os nossos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras poucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e passar pra tentar tirar minha paz Muda a tela, fone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Beijar outras poucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e passar pra tentar tirar minha paz Muda a tela, fone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz Muda a tela, fone de cidade, vai Mas esqueça-me se for capaz É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notem que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Esse olhar confirma que se for capaz Minha voz procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adesiu Resumiu meu peso em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado Desbloqueado, em cima da mesa A célula vibrou, a tela acesa Um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mede Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mede E esse digitando Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí Minha voz procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu peso em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado Em cima da mesa, a célula vibrou A tela acesa, um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mede Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mede E esse digitando Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Não esconde nada, não tem.. Que ela não se esque 저B Não se esquece of of an example Ai demais! Ou imagin·lãs vocês já insistiram Bem, que ela não tenha tья Música 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 Música